Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro Que maravilha, coisa boa, então vem pra cá curtir Não fique à toa, quero ouvir bem forte, é o quê? É o samba na gamboa Olha ele aí, olha ele aí, vem O samba, seu tempero é brasileiro Que coisa boa, então vem pra cá curtir Não fique à toa, mais uma vez, vai É o samba na gamboa Hoje o samba na gamboa sai num sereno e vê o sol raiar Martinale e Pedro e Miranda estão aqui para me fazer companhia noite adentro Enquanto o resto do mundo está dormindo A bohemia acorda para falar da vida e fazer samba da melhor qualidade Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que arde E apressa o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama Do nosso eterno espreguiça No colo da bem-vinda companheira No colo da bem-vinda companheira No corpo do bendito violão Eu faço samba e amor A noite inteira Não tenho a quem prestar satisfação Eu faço samba e amor Até mais tarde Até mais tarde E tenho muito mais O que fazer Escuto a correria da cidade E alarde Será que é tão difícil amanhecer Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor de lã Eu faço samba e amor Eu faço samba e amor Até mais tarde E tenho muito sono de manhã Sono de manhã Sono de manhã Então, Tinália, muito bom ter você aqui No Samba na Gamboa Meu orgulho Prazer é todo meu Curtindo Tô muito feliz de ter você aqui com a gente Mas tem o seguinte Você é da madrugada mesmo? Muito, muito, muito Muito, né? Muito, muito Nasci 9 horas da manhã Mas não sei nem por causa de que Aí eu fiquei lá na incubadora Ou incubadeira Nunca sei como é que fala Incubadora E aí fiquei um tempão Então, aí fiquei cansada e tal Mas na verdade, é verdade mesmo Assim, meu horário Tipo 11 da noite É a hora que eu tô mais acordando mesmo Sabe? Assim, pra vida, pra tudo Respiro melhor É Se tiver que fazer uma ginástica Ou ficar no videogame Ou fazer música Ou fazer música Sabe rede Ah, muito bom, né? Pô, você gosta mesmo Então, por isso você resolveu fazer assim Um trabalho em homenagem à madrugada? É, eu tinha feito um outro CD Que chamava Menino do Rio, né? Que era no Kitanda Que foi produzido pelo Betânia E aí, ele era um CD mais diurno Tem a foto de dia, pra praia Que eu gosto também Só que eu faço uma coisa direta, né? Saio do samba, já vou pra praia E durmo lá na praia mesmo Fica ali na Vinícius Certo? Aí, então assim E aí eu fiz esse disco com o Arthur Maia Grande Arthur Maia Né? Pá, Arthur E a gente sempre tinha umas coisas já guardadas, antigas, tal e tal Como o Arthur tava com o Gil, o Gil Ministros e tal, não sei o que Fazendo as coisas dele mesmo É outra parte do disco que eu fiz com o Celso Fonseca E aí o Celso também fazendo as paradas dele E eu ia na hora que dava era o quê? Na hora da madrugada Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não ligo e não digo que vi Só vou apontar Eu sou um direitinho, assim bem rapidinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar, vou lançar E pôr no meu café Só pra pendurar Quero ver se você tem as coisas que vai parar Se assumir dos lugares Nos bares, esquinas E ninguém me encontrar Se me vira ensambando até de madrugada E você for até lá É que eu sou um direitinho É que eu sou um direitinho Assim bem rapidinho Eu sei que você vai gostar Vou arrancar do aça E pôr no meu café Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não ligo e não digo que vi Só vou apontar É que eu sou um direitinho Assim bem rapidinho Sei que você vai gostar Vou arrancar do a blusa e pôr no meu café Eu senti só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Pedro Miranda é meu amigo, meu parceiro Diga lá Diogo Prazer ter você aqui Pô prazer é meu No samba da gamboa Nesta noite dos gatos pardos Você trabalha bastante na noite né? Cara, eu diria que eu trabalho basicamente na noite Ou então no fim da tarde né? Quando rola aquele show meio dia E o sacrifício É difícil pra acordar meu parceinho Até quando eu não tô na night assim Não tô trabalhando Não vou pra algum lugar Fico em casa e vou dormir de dia às vezes Você viu o dia clarear direto Direto cara Muito mais do que Do que dormir ainda escuro E Acho que o corpo se acostuma mesmo né? É o que você falou O relógio biológico fica alterado assim Troca o dia pela noite Você acaba funcionando mais a noite né? Acaba assim Vai chegando 11 horas Vai começando a pintar um monte de ideia Aí você quer fazer Quer fazer Quer sair Ou então eu fico em casa fazendo alguma coisa e tal Pô tinha uma época que eu Tocava todo dia cara Ficava uma roda Roda com galote um dia Outro dia com anjo da lua Outro dia com a Tereza Outro dia era um lance em Niterói Cara de domingo a domingo direto Aí hoje às vezes O dia que eu to sossegado assim Não to trabalhando Não tenho nem vontade de sair cara Naquela fase de ficar mais recolhido Mas eu gosto também É muito bom né? Daquela esticada depois de tocar Ficar bebendo uma cerveja Trocando ideia Muito bom É madrugada boa Ou só Ah velho Se alguém perguntar por mim Diz que eu fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer botequim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se eu volto diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Se alguém Se alguém perguntar por mim Diz que eu fui por aí Levando um violão Debaixo do braço E aí? Em qualquer esquina eu paro Em qualquer botequim Eu também sou assim É? E se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se eu volto diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói E meu peito me corre Estou na cidade Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Se alguém Se alguém perguntar por mim Diz que eu fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Para quem? Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer botequim Eu entro e só derrotinho É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se eu volto diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói E meu peito que roi Eu estou na cidade Estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Eu estou na cidade Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Eu estou na cidade Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha Mas está no sangue esse negócio da boemia Ou é insônia mesmo esse negócio aí? Que história é essa? Cara, as pessoas falam muito comigo Não comigo Mas eu vejo mãe e mulher falando É, as pessoas não conseguem dormir Que teve insônia e tal Meu pai sempre falou uma coisa assim Pô, às vezes a pessoa não é insônia A pessoa não está com sono É verdade O corpo está descansado já muito descansado Não quer dormir Não quer dormir Só a cabeça que está pensando Entendeu? Então, não é para dormir É para ficar pensando mesmo Aí a pessoa fica naquele ritmo Pensa que é uma insônia Pensa que é um estresse Não é nada disso Então, aí se desloca Desloca Aí sai Aí pega o teu corpo E leva para o mato Ou leva para a praia Aí a cabeça vai pensar tudo o que tem que pensar Então, eu não tenho esse negócio Eu tento entender Esse negócio Depressão Insônia Sei lá o que Assim, que negócio de que a pessoa acorda, né? E de mau humor Acorda de mau humor Dorme de novo Dorme de novo Dá mais um pouquinho Dá mais um pouquinho Eu tento entender mesmo a insônia Mas eu acho que as pessoas ficam Não é uma coisa assim Ah, pô Eu penso isso mesmo Entendeu? Relaxa o corpo e tal Pô, não está com sono Liga a televisão Joga o videogame Liga para o amigo Que dorme aquela hora E aí que vem a inspiração Nenhum amigo meu me liga às 9 da manhã? Não Já mais No mínimo às 3 horas da tarde Quando liga assim, esse não me conhece E é nesse momento que vem a inspiração para compor assim, na madrugada? Eu acho que é, né Diogo Que é o momento que você está realmente relaxada ali Acho que é Naquela concentração toda ali É, eu não fico muito Não consigo me concentrar em muito nada Certo Durante muito tempo Mas assim É Eu não sei também fazer um montão de música Ficou melodias na minha cabeça Sei Lembranças Memórias bacanas Muito bom Sensações legais E todas Foram de madrugada Vamos brindar Vamos brindar Essa noite maravilhosa A madrugada 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 Como é que vai? Saúde boa Não foi à toa que você me voltou aqui pra melhorar Mas pode entrar, a casa é sua E não repare a casa humilde que você tratou por um celular Pode sentar, fica à vontade Te deu saudade de um amor que infelizmente já não há Pode chorar, pode sofrer, pode ir lá E agora você não me ganha com isso E não vou me curvar mais Pode tentar, pode me olhar, pode usiar E pode até sair batendo a porta Quem já é morta do lado de cá Eu sinto falta do dia, cara Isso é uma coisa que pega um pouco pra mim Nesses 10 anos de noite, eu acho que hoje eu tô começando a sentir falta de ver o sol De estar acordado com o dia O samba, a roda, é um lugar de transformação Você vai, toma um goró, bota os bichos pra fora É uma terapia também E a gente, porra, a gente mesmo já ficou vagando por aí Você também já deve ter ficado muitas vezes Perdido aí na noite Encontrando, sai sozinho, vai encontrando amigo Sai pra ver se encontra alguém Pra chorar as mágoas, né? Botar os bichos pra fora, conversar E até por 10, meio dia, né? Vem chegando a madrugada Vem chegando a madrugada Ô, o sereno vem caindo Vem chegando a madrugada Ô, o sereno vem caindo Cai, cai, sereno devagar O meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar O meu amor está dormindo Deixa dormir em paz Uma noite não é nada Não acorde o meu amor Sereno da madrugada Deixa, deixa dormir em paz Uma noite não é nada Não acorde o meu amor Sereno da madrugada Vem chegando a madrugada Vem chegando a madrugada Ô, o sereno vem caindo Vem chegando a madrugada Vem chegando a madrugada Ô, o sereno vem caindo Cai, cai, sereno devagar O meu amor está dormindo Cai, 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 cai Cai, cai, sereno devagar O meu amor está dormindo Deixa, deixa dormir em paz Deixa, deixa dormir em paz De uma noite não é nada Não acorde o meu amor Sereno da madrugada Deixa, deixa dormir em paz Que uma noite não é nada Não acorde o meu amor Sereno da madrugada O sereno da madrugada Sereno da madrugada Vem chegando a madrugada Bandeira, moleque Não é nada na madrugada Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha Coisa boa Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha Dar de madrugada Feito traça Feito barata Feito cupim Dizer pra mim Que eu gosto mais de mim Que eu sou assim E não tem jeito Vai sair da minha vida Você vai ter que mudar Na minha casa De atitude Chegar Ainda mais agora Que eu vou viajar Me livrar de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo Nada Muito bom Muito bom Aí como a música também Era já meio de madrugada Eu fico cansando Então assim Agora eu vou viajar Agora eu já viajei Agora eu vou viajar Vou viajar Já foi Já fui Então como é que você faz música Eu faço assim Eu não tenho essa coisa de Eu vou fazer uma música Todo mundo me faz a pergunta Eu sou um absurdo Mas tudo bem Cara eu faço minhas músicas Pintou a melodia Eu já tento gravar em algum lugar Para lembrar Tento tirar uma corda Firolo de desespero Já acordei de madrugada Fico aquele negócio na cabeça Já acordei de madrugada É o mesmo dia vem Com um lance na cabeça Encatando as coisas Morena acorda aí Morena Me ajuda Tá bom Pela aí De novo não É Anoiteceu Outra vez vou sair Andar por andar Sem nada esperar Sem ter pra onde ir Vou caminhar Por aí a cantar Tentando acalmar As tristezas Por onde eu passar Anoiteceu Outra vez vou sair Andar por andar Sem nada esperar Sem ter pra onde ir Vou caminhar Por aí a cantar Tentando acalmar As tristezas Por onde eu passar A minha vida Boêmia de bar Em bar É o meu amor Sem paz Por um amor vulgar Que me abandonou Chorando os meus áis Me deixando também Por maldades Saudades demais E eu vou levando Minha alma Aflita A noite A cidade é Tão Bonita Doar mais Alcapela E da medição Passo no bar Luiz E no Amarelinha Que eu vou terminar Anoiteceu Outra vez vou sair Andar por andar Sem nada esperar Sem ter pra onde ir Vou caminhar Por aí a cantar Tentando acalmar As tristezas Por onde eu passar A minha vida Boêmia de bar Em bar É o meu amor Sem paz Por um amor vulgar Que me abandonou Chorando os meus áis Me deixando também Por maldades Saudades demais E eu vou levando Minha alma Aflita A noite A cidade é Tão Bonita Doar mais Alcapela E da medição Passo no bar Luiz E no Amarelinha Que eu vou terminar Doar mais Alcapela E da medição Passo no bar Luiz E no Amarelinha Que eu vou terminar Já pensou em trocar a sua vida de boêmia Por um emprego No escritório De nove às... De jeito nenhum, cara De nove às seis Da tarde Nem pensar De maneira alguma, né? Essa liberdade é muito boa, né, cara? De você fazer teu horário Trabalhar a hora que você quer Eu acho Isso primordial Esse trabalho é muito bom, né, cara? É muito bom Muito bom Tem Tem Seus problemas também Suas dificuldades, né? Como todo trabalho Muita gente acha que é só Que é só curtição Que é moleza Que é levar a vida na flauta, né? Tem obrigação Você Você tem que correr atrás Está estudando Não tem ninguém Não tem um chefe Para te mandar fazer nada, né? Você tem que estar se reciclando Está correndo atrás Você tem que estar batalhando Sua carreira ali Mas é Isso é muito bom também, né? Você ser o dono do seu nariz Ser o dono da sua vida Compadre Bento É um fragmento do passado Está velho ao quebrado Porque seu reinado Coitado passou Diz quem rapaz Cheio de gás Subiu ao céu Sobrevoou Hoje é um colheiro na gaiola É uma bola que murchou Em Marechial Foi general De Oswaldo Cruz Deu a Jesus Bento Ribeiro Em seu terreiro Foi terror De muitos pais Pulou carmissas magistrais Pois tropical inglês Cortado pelo Demerval São bom no night and day Como fascista e musical Como Orlando Barbosa Foi o rei O rei da cafieira Disputou gostosas Disputou gostosas Com o dalmo Da mangueira Mas hoje vive apenas De lembranças Nada mais Bento Ribeiro Campeão De antigos carnaval Compadre Bento É um fragmento do passado Está velho ao quebrado Porque seu reinado Coitado passou Diz quem rapaz Cheio de gás Subiu ao céu Sobrevoou Hoje é um colheiro Na gaiola É uma bola que murchou Em Marechal Foi general De Oswaldo Cruz Foi o ex-Jesus Bento Ribeiro Em seu terreiro Foi terror De muitos pais Pulou carmissas magistrais Empinou pipas geniais Já adibicou Mas seu serol Não corta mais Diz que bebeu Pra mais legais Diz que fumou Iberto Ovaz Compadre Bento Campeão De antigos carnavais Deu molho no cabelo Com Jaimena Menissá Torceu o tornozelo No campo do Canadá Pois tropical inglês Cortado pelo Demerval São Paulo No Nike Andei Como um passista Em musical Congo Blando Barbosa Foi o rei Da garfieira Disputou gostosas Com o Dal Da mangueira Mas hoje Vive apenas De lembranças Nada mais Bento Ribeiro Campeão De antigos carnavais Bento Ribeiro Campeão De antigos carnavais É Coisinha boa Obrigado É isso aí Olha ele aí O samba Seu tempero É brasileiro Que maravilha Coisa boa Olha ele aí O samba Seu tempero É brasileiro Que maravilha Desamor 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 Gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar Desse Não chorei Não Chorei Como um louco Até Sorri Mas no fundo só Eu sei Das angústias que Senti Sempre sonhamos Com mais eterno amor Infelizmente eu lamento Mas não deu Nos desgastamos Transformando tudo em dor Mas mesmo assim Eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte É envolvente Eu me possuo e é na sua intenção A minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Esse amor Canta aí comigo Vem Esse amor Gostaria que tu Soubesse O quanto que eu Sofri Ao ter que me afastar Desse Não chorei Não Chorei Como um louco Eu até Sorri Mas no fundo só Eu sei Das angústias que Senti Sempre sonhamos Com mais eterno amor Infelizmente eu lamento Mas não deu Nos desgastamos Transformando tudo em dor Mas mesmo assim Eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte É envolvente Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Esse amor Esse amor Gostaria que tu Soubesse O quanto que eu Sofri Ao ter que me afastar Não chorei Não chorei Não chorei Como um louco Eu até Sorri Mas no fundo só Eu sei Das angústias que Senti E vem cá Como é que era o seu pai assim Ele te levava à madrugada? Sempre, sempre Te levava para os lugares assim? Todos os lugares De madrugada Meu pai e minha mãe Todas as madrugadas Né? E os dias também Né? E os prossigas da madrugada Né? Então Tinha a samba na vida A samba na panela Tem alguma história assim? Que você Teve uma vez Mas aí foi de dia Não foi nem de madrugada Eu acho Que A gente foi para Para a casa do Ducandê Aí lá Amadureira Lá em Amadureira É Tinha um negócio De ir para a casa dele Tinha umas coisas Que tinha um churrasco Na casa do Tia Aldi Isso Lá no Aldi Era uma coisa de louca Não sei o que Quantas vezes O futebol Nossa Minha mãe ficava desesperada Né? Porque aí ia para a casa do Aldi Aí no dia seguinte Tinha aula Né? Não é Porque aí João Como é que é isso? Aí era cirizada Caranguejada E tal Mas a gente foi na casa do Candeira E pá Não sei o que E tal Pá Mané do Cavaco Grande mané Pá Não sei o que Beto sem braço Tum Pão Candeira na cadeira de roda E que Não sei o que lá Aí rolava aquela brincadeira Né? Não sei Quem começou com a brincadeira Sem graça Mané fez alguma coisa Do Cavaco E eles continuaram Aí O O Coisa falou assim Pô Bate o Candeira aí O Candeira é jado Né? De tiro nas costas Pá Espm e tal Depois virou Virou Candeira Candeira Aí o Beto sem braço Também pá Aí uns brincando Né? Aí o outro assim Pô Chuta essa bola O outro Só se tu batendo esse paneiro Caramba Um queria bater no outro Mas não podia Aí todo mundo segurando Meu pai segurava Meu pai segurava Uma confusão Assim Mas foi uma coisa engraçada Aí a gente rindo pra caramba Porque na verdade Era uma zoação Né? A continuação A gente perde Não perde o amigo Mas a gente faz uma piada boa E eu sempre lembrei disso Né? Que o samba assim Ele diverte dessa forma também Que acho que é uma coisa Que a gente vem Da África De 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 Diferente Das coisas mais Mais europeias Mais portuguesas Que são mais choradas Aí vem você cantando Ex-Amor E cantando igual Né? Com um sorriso Igual do meu pai E aí eu acho Que ninguém fica achando Que é meu pai Que canta Não, mas aquela música Foi feita assim É verdade Não é uma coisa De um Não é um fardo Né? É verdade Então a nossa música Fica nessa tristeza De alegria E de zoação E de muita noite E de madrugada De madrugada Melhor Que isso tudo Chega mais fácil Na minha cabeça Aí eu acordo Ou não E vou pra praia Ou não, né? E já vai direto Não, eu durmo pra caramba Às vezes eu rezo Pra não ter sol Dez na maneira e no tom Você é o cheiro bom Você é o largo do estáço Pumba de copa Cabana Tudo que o rio me deu Dez na maneira e no tom Meu samba Meu samba Chão do meu terreiro Vamos no caminho, manda Manda o meu parinho Manda o meu terreiro Tudo para o coração De um brasileiro Dez na maneira e no tom Você é o cheiro bom Da madeira do meu rio Você é a festa da penha Feira de São Cristóvão É a pedra do sal Você é o entreto da truco A lona de Guadalupe Seu leme o pontelo Nunca me deixa na mão Você é a canção Que consigo escrevê-la Você é o buraco quente A casa da mãe Joana Você é a vila Isabel Portela Você é o largo do estáço De um helicóptero Tradição Tudo que o rio me deu Portela É o meu samba A tradição nem existe mais não, né? Não existe Existe, mas tá lá Tá que nem meu vagem Vai, tá lá Manda o meu carinho Glória ao meu terreiro Tudo para o coração De um brasileiro Manda o meu carinho Manda o meu carinho Glória ao meu reino Tudo para o coração De um brasileiro Manda o meu carinho Manda o meu carinho Manda o meu carinho Glória ao meu terreiro Tudo para o coração De um brasileiro Tudo para o coração De um brasileiro Tudo para o coração De um brasileiro E vem cá O que que tu acha O que tem melhor na madrugada? O que que tem de melhor na madrugada? O cheiro da madrugada O cheiro, né? O cheiro Aquele orvalho É, tudo Um procheço Meio que um orvalho assim De terra molhada Eu gosto assim De começar assim O negócio do Começar o seis da tarde Na Itália Aquela que é o horário Que eu gosto mais mesmo Seis da tarde Que vai mudando aqui Aí eu dou uma dormidinha Acordo já é nove Aí desce, sai Pá, onze Já está certo Aí você vai sentindo O orvalho também O orvalho vem caindo As estrelas Tá, né? Aí pá Aí tu sente Até várias músicas Tem muitas Não é o rosa Que você acabou de citar É o orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu Tem aquela chuva fininha Garuga É Como é que é? Canta aí, canta aí Canta aí Manda o meu Não me enjoa Não me enjoa Chua fininha É garoa É garoa Então isso tudo Nem a lua Foi pra casa Descansar Vai alaiá E já vem aranha no dia E a lua vadia Ainda passeia no céu Porque Passou uma noite de samba Em Vila Isabel Ah, muito bom Aí Vila Isabel Nasci na vila, né? Acho que já vem essa coisa também Minha mãe que era de Juiz Isabel Meu pai de duas barras Aí já era interior do Rio Aí já vem também Com calarmos juntos Quem, quem Quem, quem Quem, quem Ela que já mora Olha Aí ficou assim Deu nisso Muito bom Deu nisso aqui Martinália maravilhosa Sacudindo o samba na gamboa 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 Mas nem sempre eu tô na boa Na linha do mar Na linha do mar Calor cantou Às quatro da manhã Já vazulou Na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de vermelho Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer gratidão Calor cantou Calor cantou Às quatro da manhã Calor da mão Céu azulou Na linha do mar Vou embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer gratidão Galor cantou Galor cantou Galor cantou Às quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Eu não vou não Vou embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Lá, 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 Palma da mão Vem comigo, vem Esse é o Samba na Gamboa Chega Marcos Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha, coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa Quero ouvir bem forte, é o quê? É o Samba na Gamboa Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa Mais uma vez É o Samba na Gamboa Eu canto assim No asfalto, no morro, na avenida Pra falar da vida E dos malandres da história De saudade De amor De alegria e paixão Das boasas do coração Azambra 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 Obrigado.